Oi e aí Marcial, vamos dar uma ligada pro Ananias lá mano, o que que cê acha? Demorou mano Oi e aí Ananias Opa, salve Como cê tá velho? Tô firmando Já tá aqui na Eraquala? Acabei de chegar, como é que tá a noite aí? Essa noite aqui, essa noite aqui Se pisar na bola, cantou pra subir Essa noite aqui, essa noite aqui Vai subir que nem balão, que nem balão Vai subir, vai subir que nem balão Nessa noite aqui, nessa noite aqui Vai cantar pra subir Vai rodar que nem peão, correr em volta da cadeira Vai andar na prancha e ser cremado na fogueira Essa noite eu tô que tô e eu sei que não vai dar bom Essa noite cê tá que tá, na mira de um oitão Se a noite é uma criança, brincadeira começou Bichão vira bichinho depois que eu rodar o tambor É noite de Halloween, não É mais macabro É filme do Zé do caixão, não é caixão lacrado Bem-vindos ao meu allbag Aos jogos mortais Que acontecem nas noites das esquinas canibais Essa noite aqui, essa noite aqui Se pisar na bola, cantou pra subir Essa noite aqui, essa noite aqui Vai subir que nem balão, que nem balão Vai subir Eu já fui pra cena, de meia calça na cabeça Sem Deus no coração, pique meia 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 O chefão do bairro, um patrão de renome Já troquei foi várias vezes, pipou com o cuzão É insucedido, com meu status lá em cima Fumava, badagava, dava uns teco altas codeína Eu me via no meu lugar, pelo hipócrita que sou Se atravessar meu caminho, a cala chinipou Um certo dia eu e o Lorde falávamos de negócios Eles fica pra cara e sempre firme no propósito Homem ruim, menino mau E eu não ficava pra trás Nós dois era tipo carninho e um coração de barrabai Tô de calibre pesado, de RR, passo em casa Toma a benção da mãe, um beijo da filha e da minha amada Atravesso o portão, minha filha me chama Levo a bíblia papai, Jesus te ama Naquele momento, eu fui pra cena Chave no contato, na cinta ferramenta Fita dominada, malote na mão Ligaram pra polícia, deram a placa e a minha descrição Perseguição, perseguição, radiopatrulha na minha captura E um beco sem saída, só eu e a viatura Eu apontando a arma e a arma apontada na minha cabeça Você me diz o final, várias cenas Ha! Viaja não firma CTS, kamikaze, madrugada sombria 2h25 da madrugada acordei assustado Com ruídos de balas, o acerto de contas Acontece na calada Depois da zebra na rua, pode ser hospital ou vá Madrugada sombria, só opinar de Deus por testemunha O crack é o demônio e o zumbi esperambula Os becos são tenebrosos, chega a ser metonho Se essa rua fosse minha, crack é de ação gravando Dava um filme com direito a Oscar e tudo mais Poderia chamar a Mundo Mágico de Alcatraz Ou B13 noturno, sei lá, o Zono da noite Na madrugada aqui é tio, bomba, pau, pedra e força Família rap na rua, CTS, kamikaze Outra vez na night sombria, vivendo um dia por vez Desse jeito mesmo simpatia, nós tá mais que acordado Aí pai, na madrugada sombria, pau no gato Vai pensando que aqui é cerrado, tá ligado? Interior é a cara, comando R rapaz CTS, kamikaze A lenda tá mais do que viva, porra Os mineirinho comem quieta que senta o dedo e senta o ar Interior não é diferente das capitais brasileiras É uma região criminal que vem das ruas mineiras Comando R, CTS, conexão gangsta rapaz Interior é a cara, é a cidade É o Beraba Menas Gerais Onde a gente dá o aval e os moleques senta o pau Onde o rap tem mais valor do que várias capitais Vem pra roça pra tu ver o circo pegar fogo Fica a pau do canhão na selva, gosto e pipoco Nós não passa na Globo, nossa city é perigo Vai pensando ladrão, nós não tá morto, nós tá vivo A lenda do chuta barca, comando R, carai CTS, porta voz de todas gerais Uma cidade pacata, apelidada de Boizebu Com Nelores de sobra, com burgueses pau no cu Cidade do sertanojo, assim como dizem Tem amarelo, é FJ, Ananias, os gangsta mais de 15 É o cerrado neguinho, nós te serrando com serrote De luva pra não infectar, lixa, lima, mangote É os mineirinho, come quieto, é os pés rachados De cromado, interior é a cara, pra eu te tomar de assalto Seu boi safado, fala merda, seu político corrupto E seu turista riquem, que só desfruta do meu mundo Aqui não tem cartão postal, praia, ilha, paisagem Tem comando, R, C, T, S, kamikaze Os mineirinho, come quieto, aqui senta o dedo, senta o aço É véi, conexão MG SU, CTS kamikaze Black boy na produção, ou soma com nós Multiplica Fagada de ladrão, seus 40 alibaba Resultado final nasce sem marcola Minha matemática criminal das escolas da vida Se resulta assim O som não multiplica O som não multiplica O sai da minha reta na divisão criminal Mais progresso, menos peba Se é pra multiplicar, contigo nós nas ideias Se é pra somar, minha matemática deu pra terra Conexão MG SU, CTS kamikaze Problema resolvido, deu dama Cheque mate, matemática do crime Que na rua se mata, se morre Onde se cobra e é cobrado O blefe, o lock A esquadrada de ladrão, seus 40 alibaba Resultado final nasce sem marcola Não venha atrapalhar nosso corre olho gordo Tô sussu de pela saco, puxa saco, falso encosto Multiplica com nós, porra Sem essa de divisão É que eu pego cai no i e essa é a questão Na escola que cê estudou fui engenheiro meu chapa E o escritor da sua tabuada A esquadrada de ladrão, seus 40 alibaba Resultado final nasce sem marcola A matemática criminal das escolas da vida Se resulta assim O som não multiplica A esquadrada de ladrão, seus 40 alibaba Resultado final nasce sem marcola A matemática criminal das escolas da vida Se resulta assim O som não multiplica Comando R KS CTS Território Gangsta Sistema negro Quanto vale o que cê custa Quanto vale sua cadeia Quanto vale sua quadrada ou sua doze punheteira Quanto vale sua biqueira Seu golfe sapão Passarim de gaiola não voa não Os que tão na tranca O alba vai cantar Aos opaco de espírito Saiba que Deus vai libertar O preço que se paga Já paguei cico em casa E a pior prisão é a da mente Mente aberta custa caro Alcatraz, mas morra Vem Cislau na Asumbria Custa caro saidão Custa caro saidinho Cacau verde Que faz fumaça As birita de primeira Que venha mais show Saúde e grana Que venha as negras Liberdade custa caro Tô de boa de ser preso Vai vendo Sente o drama produzindo sonho Ha! Viaja não firma É! Andei Anápolis É nóis CTS kamikaze Dia a dia de malandro Mas que tá Desse jeito memo Só os vagabundo Hashtag banda Como é que é? Dia a dia de malandro Começa cedo Quem foi que disse que segunda É dia de preto Pra nós toda hora é hora Pode ir pá De domingo a domingo Hashtag é nóis que tá Dia a dia de malandro Começa cedo Quem foi que disse que segunda É dia de preto Pra nós toda hora é hora Pode ir pá De domingo a domingo Hashtag é nóis que tá Olha quem voltou De cava preta na cabeça Na fuga dos pepa E de grave nas carretas Barraco dos ladrão Pras mansão das madame Vai na manha Pega o camaro e o Mustang Se a casa cair é fuga Lost, lost, lost Se não Não vai ter peão de RR ou Amarok Lembrança só saudade Daqueles que partiu Liberdade pros detentos Mais amor nesse Brasil É tudo nosso Nada nosso Muito menos deles No meu dia a dia Tô atrás do que cê nunca teve Cada copo sua história Cada banda na sua missão Eu tô no dia a dia de ladrão É M1 Viaja não firma CTS Kamikaze Taca, pataca Esfaga mais na city Aqui viu o modo bandit Nas noites em volta sede Escurem cargos e decine E pode vir vozão Vem de carro Que hoje é sopa Quero ver se rebolar Confuso e o pau dentro da cor Esfaga mais na city Aqui viu o modo bandit Nas noites em volta sede Escurem cargos e decine Tá achando que é do crime? O crime não é o creme Quem tem cu tem medo Creme Bota a cara Mr. M Rebola aí Playboy com cano enfiado No meio do cu Seu dependente de Angélica Base e Pepita e Mafu Esbaga light na city Noite de fuga Teu crime Na papo Dona professora Luiz E o adivinha quem desce É o quinze boyzão É os coringão Chapa queite O salve tá dado E esse crime Não é o creme Tá de garfo Indie é de sopa Bang masticado Quem tem cu tem medo Cê tem cu E tá amedrontado M1 passou o rádio Explicou A fita dura Salve torturhos Com parça Logo vai cantar a boa Meu plano de resgate É só questão de tempo Feio Já tenho o refém na mão Playboy Do Parkway Aqui não é gota Se demais Os coringão Que dita as regras Mr. M perde a máscara Mostra a cara Se não já era Cinematográfico Fogo espetacular A planta do túnel Que é Póssil 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 Favelado sofredor, que cansou de sofrer na mão do opressor Na pracinha é futebol e o bazé nos dedo é quente Picha aí em CTS, os cara preta treta Avante, levanta e anda, vamos para o conflito É em temporada de caça, a presa é o colarinho Mas vem pra incomodar mesmo, digo na lata Foda-se porra, abre os porta-mar Yeah, CTS, kamikaze A zica tá solta O bagulho tá louco Zica vírus Zica vírus Mata mais que o zica vírus, mata mais que chikungunya É quem? É quem? De uma e sua patrulha Mata mais que febre amarela HIV, dengue, câncer O Brasil tá precisando É de um novo militante Raiz de merda Onde o sentinela Desce a chinela Corrupção é mata e mata mais que febre amarela Olha os zica vírus aí Espalhando seu veneno Infectando meu povo Morte É o que tá tendo Peste Sem cura De uma e sua patrulha O antídoto pra essa praga Acho que não tem cura Autodestruição O tal do chikungunya Contagem regressiva pra quebrada Entrar em mortes Pra fundar com os tubarão E acabar com uma nação Afilice ao partido Se fechei Só que não Subúrbio tá em cólera Infectado A favela tá tomando soro Envenenado Tamo dengoso Tipo câncer HIV Sem coquetel E amor de hálise Mas com muito PT Estamos precisando De uma nova militância Antes que o zica Vírus de uma infecta Nossas crianças Bota mais que o zica